Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre a situação lá na Ucrânia, hoje dia 17 de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiwi, no momento que eu gravo esse vídeo, e a grande notícia do dia é a ponte da Crimeia. Como vocês podem ver, a ponte da Crimeia foi atingida aqui, não dá para ter certeza se foi nesse ponto, alguns estão dizendo que foi nesse ponto aqui, mas enfim, ela foi atingida aqui e um segmento dela caiu completamente, no outro sentido da ponte rodoviária, da ponte de carros, também foi deslocado, e tem gente dizendo que o Pilar foi comprometido, o Pilar que segura ali. Se o Pilar tiver sido comprometido, a obra para restaurar essa ponte vai ser muito grande. Até onde a gente sabe aqui, foram drones aquáticos ucranianos que fizeram a explosão. O trem está funcionando normalmente, a linha de trem aqui está funcionando, e também o ferry boat aqui também foi parado por motivos de segurança, uma vez que pode haver mais drones marítimos ucranianos aqui na região. Temos também algumas informações sobre avanços ucranianos aqui na linha de frente, alguns lugares em que os russos avançaram também, a gente vai falar sobre isso, mas principalmente tem um ponto aqui muito importante, que foi um comunicado da inteligência britânica avisando que a segunda e terceira linha de defesa russa só tem defesa passiva, as armas foram todas mandadas para a primeira linha de defesa. Isso pode indicar aquilo que a gente já vinha suspeitando, que os russos não querem ceder nada, estão mandando as reservas e armas tudo para a primeira linha de frente. O fato é, quando os ucranianos conseguirem romper essa primeira linha de frente, não vão ter trabalho nas linhas seguintes. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes, essas notícias foram sugeridas por Peter Paquerador em show de rock, Prigojin roubou minha sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o grande assunto de hoje é a Ponte da Crimeia. Pela segunda vez, os ucranianos conseguiram com sucesso atingir a Ponte da Crimeia e causar um dano muito grande. Isso foi feito por volta de 3 horas da manhã no horário de lá, ou seja, em torno de 9 horas da noite aqui no Brasil, no horário de Brasília, e dá para ver aqui que um segmento ficou bastante danificado, o segmento em direção à Rússia, mas o outro segmento também, dá para ver aqui, também está bastante danificado nessa área aqui, e ele chegou a ser deslocado do suporte. Aparentemente o drone visou exatamente esse suporte aqui, esse suporte aqui de onde foi tirada a foto, então danificou. Um segmento caiu completamente, o outro deslocou e ele saiu do encaixe, ele não está mais no encaixe correto dele. Então não dá para passar em nenhum dos dois sentidos aqui da ponte, embora pareça que do outro lado está normal, mas não está não. Aqui, dá para ver o quanto torceu isso daqui, o quanto está torcido, o quanto foi danificado aqui esse lado de cá também da ponte. Está vendo? Esse pedaço aqui caiu completamente e o outro também está danificado. Tem uma imagem aqui da ponte do trecho em questão aqui. E aqui, não sei se dá para ver aqui, mas o outro lado também está fora do lugar, também foi deslocado aqui, que não conseguem passar carro lá. Aqui, mais umas imagens da destruição. Está vendo aqui? O que eles estão dizendo é que esse pilar aqui pode ter sido danificado. Esse pilar aqui foi o alvo dos drones ucranianos. E aí, essa é a questão. Se o pilar estiver danificado mesmo, o conserto da ponte vai levar muito mais tempo do que o esperado. Se forem só esses dois trechos prejudicados, vai levar algum tempo, evidentemente, mas é coisa de dois meses, eles conseguem resolver isso daqui, conseguem botar novos segmentos aqui. É lógico, vai ficar pronto para fazer mais um ataque. Agora, se o pilar estiver sido danificado, a situação pode ser mais complicada, pode levar mais tempo para ser corrigido isso daqui. As marcas de queimadura que tem aqui na base da ponte deixam uma indicação muito clara que o que aconteceu foi um ataque por um drone marítimo. Aqui tem mais um vídeo. Dá para ver que a ponte do lado de cá está até meio torta com a explosão. Agora, a ponte ferroviária não foi afetada. A ponte ferroviária, dá para ver aqui, já passou inclusive trem por aqui. Repara como está até meio torta esse lado de cá. Também foi afetado o lado de lá. Bom, infelizmente, um homem e a mulher dele que estavam juntos no carro com a filha de 14 anos, os dois adultos morreram. A garota está hospitalizada em Krasnodar. Em princípio está fora de perigo, mas está hospitalizada ainda. É aquele negócio. Isso é sempre triste quando os civis acabam morrendo, mas é aquele negócio. A ponte da Crimeia é um alvo militar válido. É um alvo militar importante. Os russos usam a ponte para abastecer as tropas dele. Os ucranianos ainda tomaram cuidado de fazer isso às 3 horas da madrugada, que é justamente quando tem um mínimo de tráfego passando ali, para justamente minimizar as perdas civis, mas algumas perdas civis são inevitáveis nesses casos. É muito diferente dos russos quando eles atacam diretamente as cidades ucranianas, atacam diretamente os civis. Outra história completamente diferente. Bom, então o que está dizendo aqui, o que a gente sabe até agora, é que ela foi atingida por duas explosões, por volta das 3 horas e 20 da manhã, e não teve fogo de artilharia antiaérea, ou seja, isso diz que foi um USV, um drone naval, um drone marítimo ucraniano. Aqui dá para ver a imagem à noite da ponte, onde falta a iluminação de um trecho grande aqui, justamente o trecho que foi afetado, onde teve a explosão. O ministro do transporte russo confirma que a ponte foi danificada, mas nega que o pilar de suporte tenha colapsado. É, colapsar ele não colapsou, mas se ele foi danificado seriamente também, ele também vai precisar de reparos do mesmo jeito. Bom, o Shashank Joshi, Joshi Shashanki, ele está fazendo uma pergunta aqui que eu acho muito pertinente. Eu imagino que a ponte férrea é muito mais importante para a logística russa na Crimeia e no sul da Ucrânia do que a ponte rodoviária. Se é isso, e o ataque foi feito por drones, ou seja, eles poderiam ter visado também a ponte ferroviária, então por que eles atingiram a ponte rodoviária e não a ponte ferroviária? Enfim, não dá para saber muito. Alguns estão dizendo aqui que a ponte ferroviária é maior, ela é mais alta, mais difícil, mais longe da superfície, não sei o que lá. Eu não sei, eu acho que naquela região que foi atingida ali, as duas têm a mesma altura, mas de fato pode ser que a ponte ferroviária seja mais resistente, tenha um concreto mais reforçado. Outros estão dizendo que eles tentaram, na verdade, que teve uma outra explosão depois de 20 minutos que tentaram derrubar a ponte ferroviária, só que não teve tanto dano. Então pode ser que realmente a ponte ferroviária tenha uma construção mais rígida e tenha maior dificuldade nisso daí. Agora, a questão toda que o pessoal está falando é o seguinte, isso daqui do ponto de vista da estratégia ucraniana está perfeito. Por quê? Porque agora, lembra, a gente está no período de férias lá na Rússia, lá na região da Ucrânia, da Rússia, lugar todo lá, é verão no hemisfério norte por lá. Então está cheio de turista russo na Crimeia. A gente viu vários engarrafamentos do pessoal entrando na Crimeia, o pessoal na ponte da Crimeia estava sendo muito rigoroso nas inspeções, mas além disso tinha também muita gente indo para a Crimeia, passar férias na Crimeia. Então agora, essa cambada de russo que está aqui na Crimeia, eles vão ter que dar um jeito de sair vindo aqui pelo norte, né? E eles vão ter que usar a mesma estrada que os russos usam para abastecer as tropas deles aqui na retaguarda, aqui em Zaporizia. Porque, lembra, os ucranianos já destruíram a ponte ferroviária, a linha ferroviária aqui em vários pontos aqui entre Melitopol e Chonhar. Então os russos não conseguem usar as ferrovias aqui. Eles estão indo de ferrovia até aqui algum ponto e daqui fazem o transbordo para caminhão e usam caminhão para chegar na linha de frente. Aí, agora, o que está acontecendo? Esses caminhões que vão andar aqui na retaguarda vão ter que andar junto com o tráfego de turistas indo e voltando da Crimeia. Então, não dá para saber exatamente por que eles não visaram a linha férrea ou se visaram ou não conseguiram, coisa e tal. Mas, de fato, só derrubar a linha rodoviária já vai dar um estrago enorme aqui. Além disso, é o que o pessoal está falando também, né? A linha férrea é mais fácil de ser atingida por alvos militares depois, né? Então, o trem que passa por aqui, ele tem que passar por aqui, por aqui. Tem um monte de caminhos que ele é obrigado a correr. Porque os ucranianos podem atingir a linha férrea em qualquer momento, em qualquer posição para destruir, para impedir o tráfego férreo. A parte rodoviária é mais complicada. Se você não destrói nesse ponto aqui, que é o único ponto em que ela só tem aquela alternativa, depois que chega em Kersh, tem as estradas principais aqui, mas tem estradas secundárias, tem um monte de outros vilarejos, um monte de outras coisas. Tem carro que anda off-road também. Então, você não consegue parar o carro depois que ele atravessa a ponte da Crimea, né? Então, talvez a minha visão foi exatamente essa. Os ucranianos atingiram a ponte rodoviária exatamente porque era a intenção deles mesmo isso. A ponte ferroviária é útil para os russos, é mais usada pelos russos, mas ela pode ser interrompida em qualquer outro lugar aqui. É mais fácil para os ucranianos isso. É a ponte rodoviária que causa mais problemas, porque daí os ucranianos não conseguem interromper totalmente o acesso aqui, né? E esse plano parece que está funcionando, porque os russos acabaram de liberar um comunicado falando que carros seguindo a rota alternativa para a Crimea serão permitida a passagem através dos checkpoints com pouca ou nenhuma checagem de documentos para não criar engarrafamentos, né? De acordo com o site do governo, depois de um encontro dos governos das regiões ali, eles estão tentando mitigar as consequências do dano à ponte da Crimea. Olha que maravilha isso para os ucranianos também, né? Então, quer dizer que vai poder passar nos checkpoints ali da região sem precisar de muita verificação de documentos? Olha que coisa bacana! Tenho certeza que eles vão acabar usando isso para um bom uso, né? E lógico, já tem engarrafamento já nesse momento, já tem vários engarrafamentos aqui na própria Crimea e aqui na região de Shonhar. E lembra, Shonhar é aquela ponte que os ucranianos destruíram há pouco tempo atrás, né? Para eles destruírem de novo e afunilarem ainda mais o tráfico russo, pouco custa, né? O sindicato de hotelaria russo, né, diz que tem cerca, nesse momento, tem cerca de 50 mil turistas russos na Crimea e a maior parte deles veio com seu veículo pessoal. Então, agora, para ir embora, esse pessoal vai ter que passar pela ponte de terra aqui, vai ter que passar pelos territórios ocupados e aqui na ponte de Shonhar, ou seja, vai ter que disputar a estrada junto com o tráfico de munição e equipamento russo para a linha de frente, né? Aqui, ó, isso aqui já é uma imagem de um engarrafamento de mais de 5 quilômetros na região de Kherson. Repara como é que estão os caminhões aqui. Esses caminhões, embora sejam caminhões civis, a maior parte disso daqui está transportando arma mesmo, tá? Os russos usam caminhões civis, os ucranianos também fazem isso, tá? Para transportar equipamento de guerra e munição, coisa e tal, justamente para evitar dar muito na pinta, né? Passar um caminhão militar em estradas civis, todo mundo iria ver que é um caminhão militar e poderia ser alvo de algum ataque, então se usa caminhão civil para esse tipo de coisa. Repara os caminhões todos parados aqui no engarrafamento, olha que maravilha. Imagina o pesadelo logístico para os russos isso, né? Aqui, ó, é um outro engarrafamento ali na ponte de Shonhar, também tudo parado aqui, nem anda a ponte de Shonhar. Olha só. Isso vai ser um pesadelo completo para eles. Os ucranianos acabaram com a linha férrea, a gente mostrou para vocês aqui na... Primeiro, Ricovi, depois Yakmivica e finalmente Novolexivica, essa linha férrea que já foi destruída em vários pedaços. É verdade que linha férrea pode ser reconstruída, mas da mesma forma que ela pode ser reconstruída, ela pode ser destruída novamente. Então, a logística russa por aqui é complicada, o que o pessoal está fazendo justamente é transportando via caminhão, e agora a estrada também que passa aqui está com problemas. E lembra, os ucranianos ainda podem atingir a ponte aqui em Shonhar novamente com Storm Shadow. Já fizeram isso uma vez, podem fazer novamente. Então, eu acredito que isso foi proposital, né? Ou seja, os ucranianos realmente visaram a ponte rodoviária. A ponte ferroviária é um problema menor, embora realmente os russos usem muito a ponte ferroviária para transportar a coisa, é mais fácil lidar com ela de outras formas. É a ponte rodoviária que os ucranianos não tinham como lidar, que não fosse dessa forma, né? Bom, a mídia russa está publicando essa imagem aqui. Isso daqui, aparentemente, é uma moto aquática, né? Aquelas moto aquáticas Ciedu e coisa e tal. Segundo eles estão dizendo, a ponte foi explodida com isso. Não foi nem com o AV, aqueles O AV próprios da Ucrânia. Teria sido um jet ski, né? Uma moto aquática com explosivos teleguiada. Então, a pessoa vai guiando por controle remoto a moto aquática e explode lá. A gente não sabe, tá? Não tem imagem do momento da explosão. É possível que mais adiante a gente saiba exatamente como que os ucranianos fizeram isso. Mas, por enquanto, o que a gente sabe é que foi um drone aquático, né? Um drone de superfície. Agora, se foi esse daí, se foi o outro que os ucranianos têm usado lá em Sevastopol, né? A gente não sabe. É que eles estão dizendo que explodiram esse drone. Esse drone estaria perto de Sevastopol e teria sido explodido pelos russos, né? Aliás, isso é outra coisa também que vale a pena chamar a atenção. Vocês lembram? Ontem a gente falou, e a gente vai falar aqui de novo, Sevastopol está sendo atingida em vários pontos, né? Ontem teve vários drones, hoje de novo. É possível que isso tenha sido justamente uma estratégia ucraniana para desviar a atenção aqui para Sevastopol, fazer com que os russos tirassem defesas aqui da região de Kersh para Sevastopol. Justamente eles atingiram aqui. Mas atingiram também Sevastopol, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Os russos estão dizendo que conseguem reparar essa ponte de Kersh em um mês, né? Mas, eu não sei não, um mês me parece muito otimista, né? Se for só a parte de cima mesmo que precisar ser trocada, as duas partes de cima, pode ser que em dois, três meses eles consigam realmente reparar a ponte, né? Agora, se tiver o pilar também comprometido, aí a história fica muito mais complicada, eles vão levar muito mais tempo para corrigir isso, né? Um mês me parece muito otimista. Mas mesmo que seja um mês, para para pensar, essa turistada toda russa que está lá na Crimeia, não pode ficar em tempo indefinido. Um mês, esperar um mês é muito tempo. Os caras vão ter que sair, né? Muita gente já deve estar saindo apavorada agora e muita gente vai ter que sair também da Crimeia. De qualquer forma, o engarrafamento ali é garantido na rota de logística russa, né? Tem um monte de comentários, de comentaristas militares russos aí nos Telegram da Vida, né? Todos eles, é lógico, falando sobre a questão da destruição da ponte de Kert. Eu trouxe um aqui que eu acho... Eu trouxe alguns aqui que eu acho curiosos, né? Mas tem muito mais do que isso. Lógico que está todo mundo falando sobre isso hoje. O Strelkov, o Igor Strelkov, o Igor Gyrkin, disse que não tem nada a adicionar ao que eu disse no último ataque na ponte da Crimeia. Eles vão atacar de novo. Eles vão atacar de novo dessa vez também. Mas com mais longe e com mais força, né? Até os idiotas no Kremlin perceberem que não vai ter negociações. Que os parceiros não vão entender e perdoar eles. E que essa guerra ou você ganha ou você perde. Não tem alternativa nisso daí, não. Ou seja, o que o Strelkov está dizendo aqui é que não tem jeito. A ponte da Crimeia foi uma decisão idiota do Putin. No final das contas, não tem como proteger uma ponte daquele tamanho. E se o Putin tivesse ficado quieto com a Crimeia ocupada, ia ser difícil a Ucrânia reaver a Crimeia. Mas agora que o Putin resolveu invadir a Ucrânia depois de novo, agora ele ficou numa posição realmente muito complicada, né? Enfim, vão atacar de novo. Com certeza. Esse é o ponto, né? Não apenas você tem a visão de que vai interromper por alguns meses, como os ucranianos podem atacar novamente ali na Crimeia, na ponte da Crimeia. O blogger militar chamado Correspondente Militar, o nome do blog é esse mesmo, né? Disse lá no programa, no Telegram dele, que outro ataque com sucesso da Força Armada Ucraniana na ponte da Crimeia era inevitável devido a dois fatores. O primeiro é político relacionado à tentativa de fazer acordo com a Ucrânia e seus aliados que o Putin está ativamente perseguindo, né? O acordo de grãos e coisa e tal, e a liberdade de deixar as empresas ali na região de Odessa trabalharem e coisa e tal, está levando à produção do drone marinho Mikola 3. Ou seja, ele está reclamando que a tentativa dos russos de fazer paz com a Ucrânia está deixando eles numa situação ruim, né? A segunda é militar técnica, né? O exército russo não tem armas capazes de combater drones kamikazes semissubmersíveis, né? Olha só, ele está falando aqui em drones semissubmersíveis. Isso aqui é uma novidade. A gente estava imaginando que isso aqui eram aqueles drones aquáticos que estavam atacando Sevastopol, né? Então são drones que são barquinhos que ficam acima d'água. Ele está falando de um outro tipo de drone. A gente já mostrou esse drone aqui num vídeo passado. É um drone semissubmersível. Ele fica debaixo d'água. Ele, pra cima, ele fica só aquela camerazinha dele, pequenininha, e debaixo d'água que está o drone com a carga explosiva. Pode ser que tenha sido isso que atingiu a ponte da Crimeia, né? Olha só, o Mikola 3 é aquele drone marinho mesmo. Não é semissubmersível isso daqui, né? Pode ser que eles tenham feito uma nova versão semissubmersível. No curso da maior desindustrialização do mundo na história, nos últimos 30 anos, centenas de empreendimentos de defesa e institutos de pesquisa foram deliberadamente destruídos. Ele está falando sobre a Rússia, né? Depois que acabou a União Soviética, a Rússia acabou realmente tendo um processo de desindustrialização muito forte. Como resultado, milhares de tecnologias foram perdidas e, nesse respeito, estamos ficando atrás dos países avançados em algumas dezenas de anos. Ou seja, ele está dizendo que é um problema muito mais estrutural do que uma questão local da guerra, né? Ele fala sobre o que seria necessário para eles protegerem a ponte da Crimeia, mas chega à conclusão, no final das contas, que apenas meios passivos seriam possíveis. Bloquear o Estreito de Kert com Minas. Só que aí o que acontece? Você impede também o uso do Mar de Azov, né? Lembra, o Estreito de Kert é a única passagem aqui para o Mar de Azov. Se você bota Minas aqui, se você impede, se você mina o mar nessa região aqui, você mata todos os estaleiros, toda a estrutura aqui no Mar do Azov. O que eles vão fazer, a gente não sabe, né? Também o Strelkov aqui falando num outro post sobre a questão do Acordo de Grãos, né? Então ele está falando o seguinte, será que o Acordo de Grãos vai ser estendido ou não? Vocês lembram, o Acordo de Grãos está acabando agora, acaba essa semana, se não me engano. Ele iria ser estendido, o Erdogan falou que o Putin já tinha aceitado estender o Acordo de Grãos, só que agora com esse ataque na ponte de Kert, pode ser que os russos não aceitem, né? A gente vai ver daqui a pouco que de fato o Peskov falou que não vai renovar o Acordo de Grãos. Mas ele fala aqui, ó, eu gostaria de fazer um jogo de aposta com vocês sobre o Acordo de Grãos. Ele vai ser estendido ou não? O que vai acontecer em cada caso? Se ele não for estendido? O mesmo que acontece agora, mas um rápido fim para a Transnistria, né? Ou então eles vão estender a mesma coisa que agora, mas o fim da Transnistria será postergado por algum tempo quando os parceiros encontrarem, quando passarem a achar isso necessário, né? Não tem outras opções. De acordo com todas as grandes conquistas do Ministério da Defesa da Federação Russa e do Ministério de Relações Exteriores e da administração presidencial em si. Ou seja, quem tá dizendo que o pessoal fez tanta merda que na verdade não tem alternativa, né? Se eles acabarem com o Acordo de Grãos, muito provavelmente a Ucrânia junto com os aliados vão fazer a questão da retomada da Transnistria pra Moldova pra acabar rápido com isso, né? O que que é a Transnistria? A Transnistria é essa região aqui que supostamente é uma região separatista da Moldova, mas é a mesma coisa que aconteceu aqui no Dombás, é a mesma coisa que aconteceu aqui na Abicázia e na Ossétia do Sul. Não tinha separatismo nenhum ali, foram os russos que invadiram e disseram que era uma república separatista, fingiram uma coisa. Por quê? Porque lá em 91, quando a Moldova se tornou independente, ela queria imediatamente entrar pra União Europeia, imediatamente entrar pra OTAN igual a România e outras repúblicas que antes estavam sob o julgo soviético, né? E aí os russos, pra impedir isso, ocuparam a Transnistria e impediram a Moldova de fazer esse caminho, né? Enfim, o que ele tá sugerindo nas palavras dele é que existe algum tipo de acordo de uma coisa contra a outra. Ou seja, os russos sabem que a situação deles aqui na Transnistria é absolutamente precária. Se os ucranianos quiserem, com a força que eles têm agora, com o armamento internacional, eles vão aqui, invadem e não tem nada que possa ser feito, né? Talvez seja isso, esse tipo de negociação que tá acontecendo com o acordo de grãos, segundo tá dizendo o Igor Strelkov aqui. A gente não sabe disso. Esses acordos todos devem estar acontecendo de maneira secreta, né? O fato é, se não renovarem o acordo de grãos, eles vão limpar a Transnistria aqui e vão abrir caminho pra Moldova também se ocidentalizar, tal como a Ucrânia, né? E ele culpa isso justamente pelas decisões erradas tomadas pelo exército russo, pela diplomacia russa e pelo presidente. Ele bota a culpa no presidente direto aqui, ó, administração e o presidente ele próprio. Ou seja, o Putin, né? Na minha opinião, o mais provável é eles prolongarem o acordo, mesmo com a estouro da ponte da Crimeia, porque simplesmente eles tomam decisões ruins de qualquer forma e coisa e tal. Mas, segundo o Pescov, ele falou aqui, olha só, o Pescov falou que acabou o acordo de grãos. Falou aqui, ó, o acordo de grãos tá terminado. A Rússia vai imediatamente retornar ao acordo de grãos assim que os acordos feitos neles forem cumpridos, segundo disse o Pescov, né? A gente não sabe que acordos foram esses. A gente sabe que tem mais acordos por trás dessa história toda aí, né? Então, repara como é que ele falou que acabou o acordo de grãos, mas ele vai ser retomado assim que os acordos forem feitos. Ou seja, não sabemos o que ele tá querendo fazer com isso daí. Muito provavelmente ele vai suspender o acordo de grãos por algumas semanas e depois vai acabar voltando porque eles não têm alternativa no final das contas, né? Como o pessoal, como o Ilia Ponomarenko fala aqui e também o próprio Erdogan falou, essencialmente não tem nada que impeça o Erdogan de manter o acordo de grãos, mesmo sem a Rússia tá participando dele, né? Se ele precisa do pão ucraniano e quer manter o seu status como o grande Dardanhan da África e do Oriente Médio, né? O Dardanhan seria um justiceiro, um cara, um benevolente, né? Dos três mosqueteiros lá, enfim. Ele pode mandar a sua marinha para cobrir os comboios ucranianos. Quem vai parar ele no Mar Negro? É aquilo que a gente falou. O próprio Erdogan falou que se a Rússia não quiser continuar o acordo de grãos, a Turquia vai continuar o acordo de grãos com a Ucrânia sozinha e pronto. E não tem nada que os russos possam fazer porque eles vão fazer o quê? Vão entrar em guerra com a Turquia? Não tem chance, né? Entrar em guerra com a Turquia, a Turquia faz parte da OTAN, acabou para os russos. Tem um monte de mensagens aqui, mas todas elas são mais ou menos no mesmo sentido, né? Todas cobrando que os russos deem uma resposta muito dura, achando um absurdo, chamando os ucranianos de terroristas e coisa e tal. Evidentemente o pessoal está muito chateado lá na Rússia com essa explosão da ponte, mas eu não vou nem ler essas mensagens que é isso aí. Estão falando que tem que explodir a Inglaterra, tem que explodir os Estados Unidos, tem que lançar bomba atômica, aquele negócio todo. O pessoal está chateado, a gente entendeu, né? Não vai ter nada disso. Ou seja, o mais provável a essa altura é o Putin nem acabar com o acordo de grãos. Suspender alguns dias para fazer de conta que não, tá vendo? Suspendemos o acordo de grãos e coisa e tal e retomar logo em seguida. É o mais provável que vai acontecer. Eles não têm nem capacidade de fazer nada além disso, né? Os propagandistas estão lançando a narrativa de que os ucranianos fizeram esse ataque na Crimeia justamente porque não estão conseguindo avançar na linha de frente, né? Mas é aquele negócio. A gente tem falado aqui sobre alguns pontos de avanço bem significativos na linha de frente ali nos últimos dias. Vamos ver se realmente é isso, né? Bom, então na ponte da Crimeia é isso, né? Tá fora do ar, vai ficar fora do ar por pelo menos um mês, um mês e meio, dois meses. Eu chutaria três meses o mais provável. Enquanto isso vai causar mais caos nas linhas de logística russas ali na região de Zaporizia, né? Uma oportunidade excelente para os ucranianos avançarem e acabarem de tomar a coisa toda lá, né? Bom, mas além disso, o que teve na linha de frente, né? Os ucranianos atingiram um quartel-general russo na cidade de Nove, que fica ali em Zaporizia, né? Nove é nessa região aqui. É meio caminho entre Robotni, onde os ucranianos estão atacando nesse momento, e Tokimak, que é o principal objetivo deles aqui. Então, nessa cidadezinha de Nove, aqui, ó, Nove, essa cidadezinha aqui, parece que tinha um quartel-general, e foi atingido... E foi atingido aqui, ó. Esse aqui é o prédio onde é o quartel-general, e a explosão com o Raimard, e destruiu tudo. E dá pra ver, o pessoal ficou sabendo que era um quartel-general pelas antenas, tá vendo? Um monte de antena no topo aqui. Um prédio normal não tem esse monte de antena militar, sofisticado no topo. Ficou claro que os ucranianos destruíram o que quer que estivesse ali dentro, né? Os russos ontem botaram essas imagens como sendo a destruição causada lá em Luhansk, na região da 57ª Brigada Russa, tá? Mas o pessoal tá apontando que essas imagens aqui parecem não ser do mesmo lugar ou ser muito antigas. Por quê? Porque no final das contas você vê algumas coisas aqui que não mostram uma explosão recente, né? Não tem queimadura, por exemplo, tem matinho aqui, tem imagem de floresta aqui, né? Veja, seja lá o que for que foi atingido aqui, também danificou muita coisa russa, né? Dá pra ver até os caminhões aqui destruídos com placa de concreto aqui em cima deles. Mas o principal ponto é muito provavelmente não foi o ataque que foi feito ontem mesmo, porque essa imagem aqui do jeito que tá aqui indica uma local que passou por algum tempo. Não é uma coisa que aconteceu um ataque imediatamente, né? Enfim, aqui também a gente tem a informação de que os ucranianos estão avançando em direção ao Léssica, já estão chegando próximos do rio Konka, ou seja, já tem russos saindo da ponte do rio Konka, ou seja, os russos já estão abandonando a própria ponte do rio Konka, os ucranianos continuam avançando aqui, né? A gente tá falando aqui da região de Herson, onde os ucranianos fizeram uma cabeça de ponte aqui nas dachas em frente à Antonívica, eles estavam nessa região toda aqui, os russos tentaram tirar essa cabeça de ponte aqui, não conseguiram, e os ucranianos estão avançando aqui agora já pra ponte aqui do rio Konka, né? Tudo aqui tá marcado no mapa como região em disputa, nem os ucranianos nem os russos têm o controle total dessa região aqui, mas os ucranianos estão avançando cada vez mais pra perto dos russos aqui, destruindo, atacando unidades russas aqui na região, né? O Andréu Perpito traz uma má notícia aqui, isso aqui é uma imagem de um bombardeio em posições russas feitas pelos ucranianos próximos de Robotny, e por que isso é uma má notícia? Porque isso é uma posição que já estava com os ucranianos, e se os ucranianos estão bombardeando agora, é porque os russos conseguiram retomar essa posição, é esse local aqui, é esse cruzamento de florestas aqui, ou seja, essa área toda aqui, que já tinha sido tomada pelos ucranianos, aparentemente os russos conseguiram avançar novamente. Isso é normal, né? Acontecem contra-ataques de lado a lado aqui, enquanto Robotny não for derrubada, os russos continuam tendo uma vantagem estratégica sobre toda essa região aqui, por isso a importância dos ucranianos tomarem Robotny, né? Onde eles estão avançando mais, é importante, porque justamente visa tomar a cidade de Robotny aqui. Então, é um retrocesso, não tenha dúvida, mas também não é nada para você ficar apavorado nisso daqui, né? A gente está falando dessa região aqui. No mapa está tudo sendo marcado aqui como em disputa, então não mudou nada no mapa. Os ucranianos continuam ameaçando Robotny aqui, e Verbov mais aqui embaixo, né? Novo Prokóvka, essa outra cidade aqui também, parece que os ucranianos chegaram a tomar ela, mas depois foram repelidos por contra-ataque russo aqui também. Agora, mais adiante, na linha de frente, ali em Vélica, Novo Silca, a gente falou ontem sobre a tomada de Staromayorsk, né? Aquela cidade que estava em disputa lá, e agora a confirmação do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, que eles controlam a parte norte e as colinas dominantes, né? E a parte mais elevada ali da região. Eles não controlam a cidade inteira, os russos ainda estão no sul da cidade, né? Então, como ele está mostrando aqui, a parte norte de Staromayorsk já está com os ucranianos, a parte sul ainda está na mão dos russos, ou não tem ainda o controle da cidade, né? Então, isso foi o avanço, sinal de que está avançando aqui, sem dúvida alguma, né? Mas ainda não pode dizer que tomaram Staromayorsk completamente, né? Nesse mapa aqui, o Urojain ainda aparece como controle total russo, mas, na verdade, esse controle aqui é meio ilusório. Por quê? Porque o Urojain fica ainda mais baixo que Staromayorsk. Então, no que os ucranianos tomarem Staromayorsk, o Urojain não tem condição de se manter aqui. Certamente, os russos vão retroceder, provavelmente, até Staromlinivka, né? Aqui, mais atrás, aqui, né? Mas, vamos aguardar, ainda está tendo briga ali, não tem nada ganho nessa história, né? Bom, com relação a Barmut, a gente não tem muitas informações. Agora, aqui parece que é perto de Clichivka. Os ucranianos estariam botando fogo na vegetação para desarmar as minas e avançar sobre a cobertura de fumaça, né? Será que é isso mesmo? Isso aqui é o que estão dizendo os russos lá. Eu acho que pode funcionar, né? Aquelas minas, elas explodem com pressão, mas, muito provavelmente, com calor também, elas explodiriam, né? E daí, você acaba liberando o campo para passar com tanques e outros veículos blindados, né? Enfim, a gente tem relativamente poucas informações sobre a linha de frente hoje, justamente porque está todo mundo falando da ponte do Cadcast, né? Agora, uma informação interessante que saiu, justamente por o Ben Wallace, que é o secretário de defesa britânico, né? Que, segundo a visão do Serviço de Inteligência Britânico, ele confirma aqui exatamente o que a gente falou no vídeo de ontem, que o próprio Strelkov falou também, dizendo que, olha só, as informações recentes é que os russos mandaram todas as unidades, empurraram todas as unidades para a chamada linha zero deles, né? A nomenclatura usada pelos russos, né? Originalmente, as reservas também tinham sido empurradas para tentar conter os avanços ucranianos, mas agora não foi só isso. Também mandaram as unidades TikTok dos chechenos e mais um monte de coisa, e, no final das contas, estão movendo todas as unidades disponíveis para essa linha de frente, essa linha zero, para tentar dizer que os ucranianos não estão conseguindo avançar nada. Por que os russos podem estar usando essa estratégia? Eles estão tentando convencer a OTAN, o pessoal aliado, de que a contra-ofensiva ucraniana falhou. Então, esse é o ponto central deles. Eles precisam convencer os aliados que a contra-ofensiva falhou, porque, de outra forma, eles sabem que vai ter apoio para a Ucrânia, o apoio vai continuar vindo, e, dessa forma, eles não têm como resistir. Então, eles têm que manter os ucranianos não avançando, não dá para fazer a defesa em profundidade que eles estavam planejando aqui. Eles estavam falando aqui que a defesa em profundidade, o plano de defesa em profundidade, parece que foi abandonado antes de começar de fato. A defesa em profundidade é justamente quando você deixa o inimigo avançar um pouco para justamente ter forças depois para fazer um contra-ataque e destruir esse inimigo. E aí você consegue ganhos muito maiores do que você tentar defender diretamente na linha de frente. Mas, aparentemente, os russos estão optando por não deixar os ucranianos avançarem nada porque eles precisam dessa narrativa da contra-ofensiva falhou. A falta de pessoal para cobrir áreas largas, grandes áreas das linhas russas, parece que fez eles optarem por tentar manter o engajamento com as unidades ucranianas para, pelo menos, digitar onde as batalhas vão acontecer. A evidência empírica é que a linha de frente, a linha zero, estava cheia de mobilizados e conscritos como uma primeira camada dispensável, mas os reportes atuais mostram que agora já tem um monte de veteranos engajando na linha de frente. Reportes de generais russos indicam que as unidades chegaram a ter só 20% a 30% de sua força e foram reforçadas com 70% de conscritos. Ou seja, no final das contas, o que ele está querendo dizer aqui é que os ucranianos, uma vez vazando essa linha zero, vão encontrar muita facilidade em avançar mais adiante. Os russos acabaram optando por uma tática, que é uma tática bastante arriscada, de botar todas as forças dele na primeira linha de defesa para tentar dizer que a ofensiva falhou. E se eles não conseguirem parar a ofensiva ucraniana, eles vão estar enrolados. E ele lembra aqui que os ucranianos ainda não comprometeram as principais brigadas novas que eles treinaram. Os ucranianos têm 12 brigadas que ainda não foram usadas nessa guerra, que foram treinadas para essa contra-ofensiva. Em algum momento elas vão ser usadas. A minha dica, e o que eu acho que deve ser o que vai acontecer, no momento que em alguma parte da linha de frente, seja aqui em Velha e Canovostia, Silca, seja aqui em Robótni, em algum lugar aqui, quando os ucranianos conseguirem vazar essa primeira linha de defesa russa, que é a principal, eles vão engajar essas tropas todas e aí vão sair varrendo isso até Mariupol, aqui do lado de cá. Vamos ver o que vai acontecer. O Instituto Preciso da Guerra fala aqui sobre a briga entre os generais lá, sobre a questão toda política no exército russo. A gente já falou sobre isso ontem, não vale a pena a gente mencionar mais coisas aqui. Ah, um ponto importante, esse ataque à ponte da Crimeia está acontecendo no aniversário de nove anos do ataque russo ao voo MH17, o voo que saía de Amsterdã para Kuala Lumpur, e é um voo civil, de passageiros, a maior parte dos passageiros era de holandeses, e quando esse voo estava passando pela região de Dombás, o Igor Strakov, esse militar que estava comandando as unidades russas ali na região, ordenou abaterem esse avião, o avião foi abatido pelos russos, e acabou, resultou na morte de 300 pessoas, e coisa e tal, um evento extremamente trágico, parece que os ucranianos escolheram justamente essa data para fazer o ataque na ponte da Crimeia, para relembrar a tragédia do voo MH17. Tem aqui a investigação que mostra que foi realmente o Igor Strakov com a equipe dele, o Tribunal Penal Internacional já condenou as pessoas envolvidas ao abater um avião civil, enfim, eu descrevi em detalhes esse acidente nesse vídeo meu, que foi justamente sobre a decisão do Tribunal Penal Internacional culpando os russos. Foram três russos e um ucraniano, mas um ucraniano que era colaborador russo, que foram culpados pela derrubada do voo MH17. Se vocês tiverem curiosidade de ver os detalhes desse caso, tem aqui no Visão Libertária esse vídeo aqui. Bom, algumas outras curiosidades. Eu estava falando para vocês que caminhões civis transportam coisas militares lá na guerra, e aqui são dois caminhões em Mariupol, um bateu no outro em determinado ponto dá para ver direitinho aqui que embora sejam caminhões civis, está cheio daqueles pacotes de armas aqui, que estão sendo transportados aqui na região ali de Mariupol pelos russos. Ou seja, fatalmente estão usando veículos civis para isso. Bom, parece que o presidente Biden aprovou finalmente o treinamento de ucranianos em piloto no F-16. Vamos ver, vamos torcer para isso caminhar rápido. a gente sabe que a expectativa é março do ano que vem, então não vai ser uma coisa rápida, mas tem que começar agora. Se não começar agora, nem em março do ano que vem vai ter o F-16 para a Ucrânia. Bom, ontem a gente falou aqui o sul-coreano, o presidente sul-coreano esteve lá em Kiev, fez uma visita a Kiev, ele vai prover, vai fornecer detectores de mina e equipamento de retirada de mina diretamente para a Ucrânia. E isso é uma coisa bacana, lógico, é muito importante. A Ucrânia tem muitas regiões minadas que precisam ser limpas para a população civil poder voltar. E por que é isso que eles estão oferecendo? Porque a Coreia do Sul tem um acordo de não fornecer equipamento militar, a não ser em situações bem específicas e coisa e tal. Então, pela lei lá da Coreia do Sul, eles não poderiam fornecer esses equipamentos para a Ucrânia. Mas a verdade é a seguinte, a gente sabe que a Coreia do Sul está emprestando para os Estados Unidos meio milhão de cartuchos de artilharia justamente para os Estados Unidos poderem fornecer os deles para a Ucrânia. Então, os Estados Unidos têm um estoque mínimo de munição, eles não podem ficar sem munição nenhuma. Então, o que está acontecendo? A Coreia do Sul não pode fornecer isso para a Ucrânia, ela está fornecendo para os Estados Unidos, os Estados Unidos dão a munição dela para a Ucrânia e ninguém fica sem munição no final das contas. Para quem não sabe, a Coreia do Sul é um dos maiores produtores de indústria bélica do mundo. Justamente por questão da guerra com a Coreia do Norte, eles têm estoques enormes de munição lá na Coreia do Sul, e isso acaba sendo muito útil. Certamente essa visita teve muito a ver com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.